Rapaz, não é que a esquina tá até agora ali quente, rapaz. Cadê o seu, homem? Opa, mano. Tô do teu lado aqui, cara. Tô só observando aqui, mano, essa linda paisagem. Só que, Renan, essa bandeira aqui veio numa hora meio complicada, né, mano? É, pois é, né, rapaz. Não é fazer o que a gente não sabia, né? Mas é isso aí, ó. Ô, Stélio, ó. Aqui já tem uma vaquinha, hein? Você tá vendo ela aqui? É, as vacas aqui é meio complicado, né, mano? Parece pra um, não parece pra outro. Tá ligado aquela sincronização do farm, que é uma delícia. Mas é isso, mano. O que a gente vai aprontar hoje, velho? Ó, primeiramente, vamos tirar as escândalas daqui, né, rapaz? Porque aqui não é lugar delas, não, viu? Ah, e segundamente. E segundamente a gente vai lá pra loja hoje, viu? É, galerinha. Já vai deixando aquele likeão maroto pra nós, mano. Já vai se inscrevendo que hoje a gente vai fazer umas compras aí. E eu acho que o negócio aqui vai ficar qualificado. Renan, sei lá, mano. Eu acho que não tem muito barracão lá pra frente. Então a gente vai ter que deixar essas escândalas em algum canto. Onde que a gente poderia deixar? Tipo, não escândalas em reboque. Ah, não. Será que compensa deixar aqui dentro do curral? Não vai atrapalhar, não? Acho que não, mano. Tá amando esse curral, tá maluco? Vá aqui, invado? O que é isso? Deixar perto das árvores aqui, ó? Dura a rapazada falar que nós tá deixando tudo jogado, né? Ah, não. Mas depois ainda vai colocar uns barracão, pô. Tudo no seu tempo, né? Então, vambora, então. Aqui tá no cantinho das árvores, bonitinho. Não vai atrapalhar nada. Aí, outra coisinha, tá, galera? Se a gameplay tiver um pouquinho melagada pra vocês, é que eu acabei de autorizar ontem o programa meu de gravação, meu PC inteiro, mano. Então, eu acho que tem alguma coisinha aí que deve dar uma travadinha, de vez em quando. Mas é normal, né? Daquele jeito. É, meio que acontece, rapaziada. Muitos de vocês comentaram sobre o porquê que nós trouxemos aqui, disseram que o Brasil foi eliminado, mas nós gravamos o vídeo antes, tá, rapaziada? De fazer um negócio, nós não sabia. Mas não deixa de ser, tipo, bonito, porque nós é patriota, né? Bandeira do Brasil, mano, é bom sempre, né, mano? É bonita também. Cara, na verdade, você vai, mano, e eu não vou poder ir, porque você lembra que eu falei que eu ia trazer um reboque? Diferenciado? É isso aí, vou pegar um trator aqui também. Mas, olha, pra quem não sabe, a gente comprou essas vacas, então vaca dá trabalho, tem que fazer selagem, tem que fazer reação mistotal, um tanto de coisa, então a gente vai precisar de comprar algumas coisas. Então, bora pra loja, mano. Vamos escolher uns treinar. Bora que bora, então. Vou só sair aqui do curral, aqui das vacas aqui, ó. Minhas vacas é tudo bonitinho aí, ó. Vamos dar uma buzinada, ó. Cara, eu tava pensando em fazer uns negócios aqui na fazenda, depois que eu vou mostrar pra você, mano. Pode ser, então. Uma área pra gente poder guardar esses maquinários, cara, que tá ficando bem apertado, velho. Ah, tipo assim, é apertado, não é. Porque você vê que, né, de que tá faltando mesmo um barracão. Não, é o barracão, é o barracão. Sim. Cadê o seu homem? Vou buscar o trator aqui. Você viu que eu deixei bonitinho guardado aí, né? Vivi. É, né? Vamos ligar o alerta aqui, ó. Vambora. Bora, acelerante, mano. Desliga esse farol, cara. Pelo amor de Deus. Aí, boa. O cara, a gente vai... Não, pelo menos no embaixo eu vou deixar. É, no embaixo pode. No embaixo não tá pegando vida, não. Ah, vou na câmera de dentro hoje. Não tô nem aí com essa faixa branca aí. Que eu queria que tirasse, né? Mas não tem como. Vou na câmera de dentro. Aí é como, né, cara? Eu... Eu já falei e vou repetir de novo. Quer achar ruim? Ó, vai pra casa da minha avó, viu? Beleza. Mano, eu tô parecendo que eu tô, sei lá, mano. Pular pulo aqui dentro do trator. Caramba. Olha o tempo que amortece esse banco aqui. É mole, né? É aconchigante. Dá pra dar pra dormir aí, ó. Deve ser muito confortável isso aqui. Ou deixar ser meio louco, né? Porque esse trem balançando desse jeito aqui. Que isso aqui é meio que a ar. Deve deixar tontinho, sei lá. Ou o cara fica... Pula, pula igual eu rodei, né? Ô, rapaziada. Vocês que já andou nisso aqui, mano. Deve ter alguém que já andou, cara. Esses bagulho aqui deve ser mó delícia, né, mano? De andar com o banquinho a ar assim, tá ligado? O trator já andei de caminhão, mano. Mas caminhão não pula tanto, né? Não é isso aí de terra? Eu andei. Eita, rapaz. Quero que tá dando uma suplicada no meu jogo aqui, viu? Tipo, lag de internet, sabe? Lembra que eu falei pra você, mano? Acho que eu fui... Ah, já... Sei lá, já. A gente deve ter feito alguma coisa. Você é atualização do farm, mano? Eu não vi, não percebi. Ah, mano. Não é tanto tempo sem mexer com o farm. Acho que meio que eu nem vi, cara. Eu não tô prestando muita atenção mais na extin. Mas deve ter saído, cara. Nem eu. Ó, deu mais uma. O jogo esses tempos atrás tava tão lisinho, rapaz. Quase... Mano, você nunca havia travado. Agora voltou de novo um pouquinho. É o farm... Se não chegar do gado, não é farm. Acabou o freio, ó. Não tem freio, não. Cara, olha o tamanho do trator perto do caminhão, né? Olha aí. Presta atenção na argúria. Tô vendo, né? Tipo, a altura desse trator. A gente pensa que ele não é tão grande por causa desse jogo. Mas ele tá mais alto que o próprio defletor desse cânio, cara. Olha lá. A cabine dele. Mas isso daí na vida real é um monstro, cara. Mano, isso aqui é gigante, de certo, né, velho? Aqui no jogo, galera, não demonstra, tá ligado? Mas na vida real, quem já viu um desse de perto, mano, não sabe que é um monstro. Tipo, galera, eu coloquei de ladinho aquela hora, mano. Ele tava quase na altura do defletor do scanner, nem do teto, tá ligado? Tava mais alto que a própria scanner. Aham. Tá maluco. Você vai comprar um reboque aí, né, Steli? Cara, eu vou comprar um reboque pra poder carregar a silagem e também fazer umas coisas. Mas pra isso, galera, acho que eu vou comprar um reboque. Em vez de normal, vou pegar aqueles que já recolhe também, tá ligado? Do chão. Aí já vai dois em um, né? Não precisa ficar comprando tanta coisa. Aí é bonito, rapaz. Esse tancão aqui vai ficar qualificado, hein, Steli? Não, você vai ver. Ficou top demais, hein? O que é que é ser um realístico aqui, mano? Pode deixar padrão. Vou comprar esse Bergman aqui. Era da cor do John Deere. Comprar umas rodas bem gordonas, assim, ó. Bem da hora. Bem Renan? A roda mais larga que tem é da Michelin, cara. Bem Renan, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Tem umas rodas não da hora aqui, viu? Ah, mas, tipo... Vou deixar padrão, rapaziada. Porque ela tá com pedelzinho de boa, tá ligado? Então vou deixar padrão aqui. Uh, rapaz, tem como mudar aqui, rapaz. É, cuidado com isso aí, mano. Isso aí fica jogante. Esse rebote, esse rebote, eu usei ele lá no... Quando a gente fazia aquele negócio separado, lembra da fazenda? Lá no Oco. Ele é da hora, esse rebote aí. É grandão. A iluminação dele é o todo. Warning. A gente não vai carregar isso aqui, então... Não, tira isso aí, rapaz. Tira isso aí. O que que é esse life aqui? Ah, o terceiro eixo. O que que você acha, Staley? Mano, eu tô que manda. Mano, eu acho que eu não vou pôr não, velho. Deixar só com dois eixos só. Tem minha pôr. Não, mano, eu acho que eu vou pôr. Esperar ele comprar, tá, galera? Pra gente ir junto e a gente ver também o rebocão que ele vai comprar. Vai ser um tanque pra carregar tanto o leite quanto o água, tá, galera? Que ele vai comprar. Ele precisa pra tratar dos animais, hein? Aham. A cor a gente vai deixar padrão. Um formadão aqui. A cor do designer. O que que é isso aqui? O padrão também, cor da roda. Olha o que eu tinha falado pra vocês, rapaziada. Mano, olha a altura desse trator. Do lado do caminhão. Quase dá o defletor, ó. E de largura nem se fala, né? Acabei de comprar, homem. Pega aí. Bora. Esse rebocão é bonito, cara. Olha, esse é o bar muito estilo da quadradona, tá ligado? Como assim, quadradona? De quadradão, mano. Puxa, mano, o tanque é redondo, homem? Oval. Ah, mas é meio que o... Não é aquele tanque... Será que não é que ele é redondo, tá ligado? Ele é meio oval, mano. Eita, olha o freio, olha o freio. A carne tá ferrada com esse negócio de freio, velho. Mano, o farm deveria colocar uma zona morta pra isso aí, mano. Verdade. Mais bem feito, parece que nem funciona. Vou fazer enxergida, mano. Aí o reboque eu comprei, mano. Ele vai tanto pegar a selagem em cima, quanto recolher embaixo se precisar. Aí é bom, é multifunções. É isso aí, Jogos. Ainda vai ter que comprar um milhão de reboque por na fazenda, não vai ter jeito, né? Já não tem lugar pra colocar os aí, pra botar lá. Gostei do design, rapaziada, olha lá. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, manda a compra aí. Cara, é lindo e bonito igual eu, né? Ah, aí é feio. Aí eu não gostei, não. Bora, partiu pra fazenda, então. Nossa, tem um porém. Será que naquele rio ali dá pra pegar água? Boa pergunta, mano. Vai ter que ver depois. Eita, rapaziada. Será que a gente vai encontrar água aqui por perto aqui? Cara, eu ia levar alguma coisa nesse reboque, mas acabei esquecendo. E também tem o que pôr em cima, então... Ia ter que pôr com a força do pensamento, né? Ah, eu acho que essa aqui que é, viu? Eu ia aqui, eu acho que ia levar um feno, qualquer coisa que desse, tá ligado? Aquele líquido lá pra cidade, não ia? Cara, até que não. Não, ele não? Não, não é isso que eu ia levar, não ia. Eu colocava, tipo, as vacas já aí comendo, tá ligado? Até não ia conseguir fazer os negócios. Ah, uma raçãozinha do começo? É, no caso não tem a ração em si, né? Eu ia levar um pouquinho de feno, sei lá. Ali, ó. Pode ver que a loja não para de piscar ali do freio por quê, né? Por que será, né, Stanley? Complicado, viu, mano? Nem me fala isso aí, viu? Dá agonia, né, mano? Eu uso, velho. Pra quem não sabe, galera, tem um sensor que vai dentro do pedal dos volantes da Logitech. Nesse sensor, de vez em quando, ele fica dando os maiores contatos depois que ele pega uma certa idade. Ou até sujeira, tá ligado? Oxidação, sei lá. Aí vai freando sozinho. Friando e acelerando, né? É. Eu tinha uma aumentada só na zona morta lá, rapaziada. Mas não adiantou, mano. Eu vou ter que aumentar um pouco mais. Um pouco mais? É, tá com 20% de zona morta, viu, Stanley? Eu vou pôr 25% depois. O meu tá 14% padrão. É, o seu é bem mais novo que o meu, né? É, mas tá do mesmo jeito, não tá parando. É bem complicado isso aí, mano. Poderia ter... Uma coisa melhor que não deixasse acontecer isso, né? Porque... Parece que aí tá os novos agora, tá acontecendo isso, né? E caldo. Aí, galera. Pô. Eu pensei uma coisa, cara. Foi. A gente tem Carol aqui na fazenda, ó. Cara, tem até demais, né, mano? Tem duas lá, ó. Então. Uma azul e uma branca. Então não sabe se é funcional, né? Apesar que é a branca que é a Carol, né? É. Então não sabe se é funcional, né, mano? A gente vai descobrir. Verdade. Aí, ó. Tá entregue, mano. Gostou da reboca? Cara, eu gostei. Esse reboca, ele é meio americano, galera. Mas é o que mais chega perto do... Sei lá. Ele é mais bonito que o do jogo, pelo menos. Até hoje não viu maior que esse. O doceiro roda aqui, o Steli, por causa do tanque, isso é muito comprido, tá ligado? Muito grande, né? Pesado. É. Senão, mano, o que ficou meio... Meio... Você colocou conta de luz aqui atrás. Sei lá, esse paralelo aqui. Não, eu ponho mesmo, tá ligado? Eu ponho mesmo. Aí, ó. Ficou bonitão, rapazada. Ficou legal. Ó o rebocação aqui que o Steli pegou também. É que ele falou que pega aqui também a palha, ó. Bonitão também. Vai servir muito a gente aqui, viu? Caramba. Mano, olha aqui onde... Ah, é um cardan. Olha o cardan que faz abrir a tampa traseira, mano. E tá pegando o tamanho de cardan? Eu lembro que antes, nos outros que eu vi, ele ficava tipo um cilindro... Como é que chamava, cara? De aqueles pistões a óleo, tá ligado? Que atrai. Isso aí é diferente, é mecânico. É droga. É. Esse é mecânico, tá vendo? É pelo cardan, que louco. Aham. Rapazada, então é o seguinte, mano. Deixa que ele acampar mais. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série, hein? E galera, eu ando vendo muitas sugestões aí que vocês falam aí, pra gente tá melhorando aí, tá? Então eu tô fazendo aí, como vocês podem verem aí, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Falou. É isso aí, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. Logo, logo, tamo de volta com mais um vídeo. Espero você, hein? Amanhã, seja agora. Falou. Tchau.